Eu achei excelente a contratação do Kudê. Eu acho que é, com muita folga, o melhor técnico disponível. Acho o Kudê um técnico fantástico. E no timing legal, né? No timing legal. Foi rápido, conseguiu resolver rápido. Ele vai ter tempo para conhecer, para tomar pé de tudo, para chegar, para fazer uma pré-temporada e tudo mais. Acho que é um técnico muito interessante, que tem vivência no futebol brasileiro. Fez um trabalho muito bom no Inter. Ele foi muito criticado no Inter, de forma muito injusta. Acho que muito por causa dos clássicos. Ele apanhou do Grêmio adoidado na passagem dele para o Inter. O Grêmio estava no mesmo grupo do Inter, na Libertadores. Caíram no mesmo grupo. Então ele deu azar, que teve um monte de clássicos na sequência, no Campeonato Estadual e na Libertadores. Foram seis jogos. E ele não conseguiu ganhar. E aí acabou sendo muito criticado por isso. Mas ele era líder do Campeonato Brasileiro com um elenco muito comum. O Inter não tinha nada demais, o elenco. E o time jogava bem. Era legal de ver o Inter jogar. Era um time muito competitivo. Então é um cara que tem vivência no futebol brasileiro. Tem vivência no futebol europeu. Que eu acho que é importante também dar uma outra visão de cabeça. E ele não foi mal, né? Não, não foi. Ele fez um trabalho ok no Celso. A primeira temporada, sim. Aí agora ele empacou uma sequência de cinco derrotas e ele acabou sendo dele. Não sei, mas ele conseguiu no Celso chegar aí. O objetivo, que era escapar do rebaixamento. O objetivo era escapar. No meio de tabela. E aí, assim, tem a vivência na Europa. É um cara que já conquistou, né? Foi campeão argentino no Racing. Então, assim, eu acho que é um cara que tem muita bagagem. Que conhece já o futebol brasileiro. E que tem um modelo de jogo que eu acho que vai potencializar muito alguns jogadores no Atlético. Eu acho que os jogadores de meio campo ali. O Zaratio, pra mim, o melhor Zaratio que eu já vi foi o Zaratio do Racing com o Kudê. O Nath Fernandes, eu acho que é um jogador que foi muito mal aproveitado na maior parte do tempo dele aqui no Atlético. Acho que é um jogador, assim, muito acima da média. E que no Atlético não conseguiu ser muito pela forma como ele foi aproveitado. E é um cara que, curiosamente, foi prometido ao Kudê no Inter em 2020. Foi um dos motivos da saída do Kudê do Inter. Prometeram um monte de reforços pra ele. Não chegou nenhum. Ele acabou saindo muito por causa disso. E o Nath era um desses reforços. Então, acho que esses dois vão ser muito potencializados, assim, com a chegada dele. E o centroavantes, né? O Atlético tem Hulk, Vargas e Sacha. Que eu acho três jogadores muito bons. Todos os três. E pela forma como jogam os times do Kudê, com dois atacantes mais por dentro e tudo mais, eu acho que eles vão ser bem potencializados também. Acho que se o Hulk conseguir recuperar, principalmente, a parte física que atrapalhou ele nessa reta final de campeonato brasileiro, acho que a gente pode ter também o melhor Hulk do Atlético com o Eduardo Kudê. Alguns jogadores vão ser atrapalhados, né? Antes de chegar no Pesolano, você acha o Zarat e o do Kudê no Racing melhor que o de 2001 no Atlético? 2021. 2021, é. Eu acho. Perdão, 2021, claro. Eu acho. Ele foi muito importante no Atlético, mas ele era mais protagonista no Racing. Mais capaz de participar mais do jogo, de definir melhor os jogos, assim. Sabe que eu já te citei aqui no programa uma vez? Mal, várias vezes. Não, eu te citei uma vez e concordando com você. Você disse uma vez, lá no 98, que o Zarat, aliás, o Nacho ser reserva é crime em mais de 80 países no mundo. Porque eu também, eu também acho isso, eu acho o Nacho um desafio. É essa notícia aí, que pelo menos em teoria tem tudo para o Zarat fazer uma temporada melhor ainda que a de 2021. Isso é maravilhoso para o Atlético. Fechou muito o torcedor do Atlético, muito feliz agora. Sim, por isso que eu fiz questão de destacar, porque eu acho que ele jogou demais em 2021, pelo amor de Deus. O Zarat, né? Agora segue a pergunta do Yalta aí, por favor. Eu acho assim, só para fechar do Kudê, acho que alguns jogadores vão ter um pouco mais de dificuldade, principalmente os pontas, né? Que o Kudê costuma usar os pontas como meias. E aí tem muita obrigação defensiva e tudo mais. E aí, Keno, Ademir, podem ter um pouco mais de dificuldade, assim. Mas, enfim, eu acho que o elenco casa bem com ele e acho que tem tudo para fazer um trabalho muito legal.